Olá, seja muito bem-vindo, confira agora as lives do próximo fim de semana, 28, 29 e 30 de agosto. Se você está chegando agora, se inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Aqui você fica atualizado sobre lives diárias, lives semanal, shows, ao vivo, músicas, lançamentos e muito mais. Vamos para as lives do fim de semana. Sexta-feira, 28 do 8, tem a live Eric Lande no Piseiro, com participações Beu do Piseiro, Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeão e Vitor Fernandes, horário ainda não divulgado. Se inscreva-se no nosso canal e receba as lives diárias e semanal. Também sexta-feira tem a live às 20h com Ana Catarina, Ana Catarina e Kev Johnny. Sábado, 29 do 8, vamos para as lives de sábado. Tem Paralamas do Sucesso, Paralamas do Sucesso, 29 de agosto. Horário ainda não divulgado. Vamos para a próxima live. Sábado, 29 de agosto, tem a live Wesley Safadão, Wesley Safadão e Bruno e Marrone, às 20h. Vamos para a próxima live. Lembrando, se faltou alguma live, atualize nos comentários. Luan Estilizado, Luan Estilizado, com participações R Freitas, Busca Pé, Rei de Ouro e Tarcísio do Acordeon. Horário, às 16h. E também tem a lives Barretos para Sempre, 29 e 30 de agosto. Veja as atrações confirmadas, 29 de agosto. Tem Felipe Araújo, Gustavo Lima, Edson e Hudson, Rio Negro e Sol Limões, Mato Grosso e Matias. Horário ainda não divulgado. Vamos para as lives. Lives domingo, domingo 30 de agosto. Neste domingo tem a live de Marília, Cecília, Maria, Cecília e Rodolfo, às 15h. Essas são as lives que eu trago para vocês. As lives do fim de semana, 28, 29 e 30 de agosto. Se faltou alguma live, deixe nos comentários. Estaremos postando as lives diárias atualizadas. Se inscreva-se e deixe o like. E aí E aí E aí E aí